Saia da deprê, entre na grandaia Vem curtir o satanejo do Diego Maia A festa vai tá boa, ninguém vai ficar parado Entre no clima, tá tudo preparado O garçom já tá descendo, bebidaça mesmo O cardápio já tá pronto pra espantar a tristeza Uma bebida quente, pra quem tá carente Um copo de vinho, pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, pede uísque, bebe puro Se não der jeito, é melhor misturar tudo Uma bebida quente, pra quem tá carente Um copo de vinho, pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, pede uísque, bebe puro Se não der jeito, é melhor misturar tudo Esquece tudo, se não der jeito, é melhor misturar tudo Chega se juntinho, que tá gostoso, vai! E saia da deprê, entre na gandaia Vem curtir o sertanejo do Diego Maia A festa vai tá boa, ninguém vai ficar parado Entre no clima, tá tudo preparado O garçom já tá descendo bebidas na mesa O garçom já tá pronto pra espontar a tristeza Uma bebida quente, pra quem tá carente Um copo de vinho, pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, perde uísque, bebe puro Se não der jeito, é melhor misturar tudo Uma bebida quente, pra quem tá carente Um copo de vinho, pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, perde uísque, bebe puro Se não der jeito, é melhor misturar tudo Uma bebida quente, pra quem tá carente Um copo de vinho, pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, perde uísque, bebe puro Se não der jeito, é melhor misturar tudo Uma bebida quente, pra quem tá carente Um topo de vinho pra quem tá sozinho Tá sofrendo de amor, pede whisky, bebe puro Se não der jeito é melhor misturar tudo Uou, esquece tudo Se não der jeito é melhor misturar tudo Uou, esquece tudo Se não der jeito é melhor misturar tudo O que é melhor misturar tudo